A trama golpista, ela se encerrou, entre aspas, no dia 8 de janeiro, mas ela começou antes, ela começou lá, quando se tentou tirar a legitimidade das urnas eletrônicas, quando se tentou fazer o voto impresso, depois os atentados terroristas contra torres de transmissão, atentados terroristas, a tentativa de atentado no aeroporto de Brasil, o ataque à Polícia Federal, tudo isso é parte de um planejamento cujo objetivo era o quê? Uma intervenção militar que impedisse o governo Lula. Então, esse desenho, eu acho que a CPI conseguiu mostrar, ela conseguiu mostrar como essa trama se desenvolveu e quem participou dessa trama.